Superestimado ou não, a Evangelion é uma história bastante divertida, que tem o seu nível de profundidade em algumas discussões, pelo menos do padrão que a gente está acostumado, e não à toa ela chama tanta atenção que acaba tendo vários e vários finais, e tem toda uma história de background interessante. A criação da história do Yoshiyuki Sadamoto, mas ele faz como um projeto para um anime direto, para essa produtora Gainax, e bem, isso aí era o início dos anos 90, na verdade 94, que a revista era para sair, ou o seriado era para sair, depois ia sair o mangá, e esses primeiros roteiros, eles são voltados para ser um roteiro de episódio, e que não sai, ou pelo menos é aceito, mas demora um pouquinho até que ele chega à televisão japonesa. Então o mangá, no fim, ele acaba sendo lançado em 94, o anime começa a ser lançado em 95, e por um tempo as duas mídias vão correndo em paralelo, as histórias vão se desenvolvendo em paralelo, até que a animação termine em 97, depois de 26 episódios, que é um pouco da arte, para vocês verem como que o autor trabalha, como que é o traço do Sadamoto, é um traço bem interessante, bem dinâmico, completamente funcional para essa proposta sci-fi de robôs gigantes. Então em 97 termina os 26 episódios, e a gente tem vários filmes, que a gente chama de Ovas, né, várias longas metragens animados para dar final. É o final 1.0, 2.0, 3.0. Agora, acho que na Netflix você pode encontrar pelo menos 4 releituras do final, que foram lançadas agora nos últimos anos. Então Evangelion ainda continua sendo uma minissérie, ou uma história que é revisitada várias e várias vezes, vendo outras perspectivas, vendo possibilidades de estender esse final de uma forma ou de outra, trazendo justamente essa discussão que eu tinha dito no início, que, a princípio, ela é bastante superficial, só para ter um motivo, para colocar adolescentes dentro de robôs gigantes, batendo em outras criaturas meio indefinidas. E, justamente, o que é a história? A história é isso. Na maior simplicidade possível, a gente tem, como muitas histórias no Japão, adolescentes que vão resolver salvar o mundo. Nesse caso, eles são, depois de um cataclisma na Terra, no ano 2000, lembrando que a história foi escrita em 95, cai um meteoro no ano 2000, nos últimos dias do ano 2000, isso causa uma transformação no planeta Terra, as calotas polares derretem, o nível da água sobe cerca de 20 metros, morre metade da população, então deve ter 3 bilhões de pessoas espalhadas pelo planeta, e aí os terrestres, as pessoas, têm que se reorganizar, fazer uma nova sociedade. Só que nessa tentativa de fazer uma nova sociedade, a gente tem o surgimento do que são os anjos. Os anjos, eu mostrei aqui em uma das figuras, eles são essas criaturas bizarras, que de vez em quando aparecem e que colocam, bem, vão destruir tudo, e os exércitos tentam evitar a todo custo que o resto da raça humana, seja, da espécie humana, seja morta definitivamente. Bem, eles, para tentar isso, aí que se criou-se o projeto dos robôs gigantes, chamado Evas. Essas primeiras 4 edições que eu vou mostrar hoje, que correspondem aos dois primeiros volumes dessa versão mais nova que a JBC vai lançar, ele ainda não explora tanto o background do que seria esses Evas, como que os robôs foram criados, qual que é a ideia por trás disso. Ainda está só arranhando, só apresentando os personagens. Mas eu sei que isso vai ser o grande plot, o grande mote, na verdade, que vai conquistar as pessoas e ficar pensando nessas histórias até hoje. É interessante como ele acaba inspirando em várias histórias de robôs gigantes que vêm a partir de então, porque muito do que a gente vê em círculo de fogo, com a questão da interação do ser humano com aquela máquina gigante, transformando quase num ciborgue, as máquinas de 30 metros de altura, elas se transformam num ciborgues com o cérebro humano. Não que o cérebro esteja desprendido, mas o próprio corpo humano se transforma num cérebro. Tem o lance da sincronidade ou sincronicidade, eu não sei qual das duas palavras está certa ou se nenhuma está, mas o importante é trazer a sincronia entre dois pilotos, no caso do Reino de Fogo, eram dois pilotos que andavam para cada robô. Nesse caso, a sincronia de duas máquinas para bater num determinado vilão, porque ele só pode ser vencido dessa maneira. Então, existem vários elementos que acabam retornando. E é interessante essa importância que Evangelion acabou trazendo para a cultura pop. Enfim, esses dois primeiros volumes que a JBC vai trazer, corresponde aos quatro primeiros, ou os 24 primeiros capítulos que foram lançados, ainda lá entre 94 e 95. Aqui no Brasil, o Evangelion já foi lançado duas vezes. Essa aqui é a segunda vez, entre 2011 e 2014, como eu tinha dito, mas a própria JBC já tinha... foi um dos primeiros mangás que ela tinha apostado, por volta de 2002, que ela começa naquele formato meio-tanco, ainda na época do meio-tanco, e tem um bastidor muito interessante, que o desenvolvimento do mangá do Evangelion, enquanto a série durou, se encerrou lá naqueles 26 episódios, em 97, apesar dos vários ovos que vêm depois, a série em quadrinhos foi se estendendo praticamente ao infinito. Muitos achavam que nunca ia ser encerrada. Até que o autor, ele finalmente consegue terminar em 2000, foi... que ano que foi? 2011... não. Em 2014, que foi lançada a última... 2013, foi lançada a última edição. Acho que foi na segunda... na segunda metade de 2013, né? No segundo semestre de 2013, que encerrou, finalmente, a saga dos quadrinhos, e foi um evento mundial. Como eu disse, o Evangelion acabou conquistando leitores e espectadores do mundo inteiro, e o lançamento, que foi feito no Japão, em 2013, no mesmo mês, foi lançado aqui no Brasil, pela JBC, em duas versões. Nessa versão, que era o que estava sendo lançado desde 2011, e na versão, né, que é chamada de edição especial, mas era simplesmente edição tanco, e na edição anterior, o formato meio tanco, eles já não utilizavam mais, faz bastante tempo, mas os últimos capítulos, que não tinham sido lançados até então, eles foram lançados no meio tanco para os colecionadores antigos. Eu acho que isso foi uma iniciativa bem legal. Não sei se atualmente ocorreria da mesma forma. Não sei... todas essas questões que a gente está vivendo, econômicas, e de papel, se a JBC ia conseguir bancar duas coleções, ou pelo menos duas publicações de uma mesma história. Enfim, foi dessa forma que foi encerrado. Essas quatro primeiras edições, que são as duas primeiras, que vocês vão ver agora, nesses próximos meses, aqui no Brasil, que a JBC vai publicar, ela vai trazer a introdução do cenário, a introdução do personagem, principalmente esse... o garoto aqui, que eu esqueci o nome dele, que é o protagonista. Cadê? Todo início de mangá tem a ficha técnica. Que é o Shinji Ikari, a Misato Katsuragi, o Shinji Ikari, é um garoto que... que ele é órfão, praticamente, vive com os tios, está indo ver o pai, finalmente, depois de dez anos que o pai tinha abandonado. O pai dele é o cara por trás da construção desses robôs, desses robôs, Evas, e ele é um babaca completo, não quer nem saber do filho, pelo menos a priori, é isso, essa é a percepção que a gente tem. A Misato, é a garota que... ela já é mais velha, tem 29 anos, ela que vai fazer... vai resgatar o Ikari e vai morar junto com ele. Aí a gente tem ainda uma médica, que é a Hitsoro Akagi, e a Rei Ayanami, que é uma garota, é a primeira piloto, é uma criança também de 14 anos, todos têm 14 anos, os pilotos, que vai... Ah, ela não tem emoção, nem nada, mas ela é uma ótima... uma exímia piloto. Para a última edição, ou para a segunda metade do segundo volume, que a gente vai ter a apresentação dessa nova personagem, que aí, ela é a Azuka, ela é mais rebelde, mais arrogante, aqui da capa, vestida de vermelho, já tem... embora tenha 14 anos, ela já se formou numa faculdade, lá na Alemanha, então tem todas essas coisas que só o Japão gosta de avançar as idades e trazer tudo para todo mundo é adolescente, todo mundo é mega gênio, adolescente. Mas, enfim, esse é Evangelion. Eu falei de uma forma, na verdade, mais como um fã, que está lendo pela primeira vez, mas por tudo que a gente tinha, que eu já tinha escutado nesses últimos mais de 20 anos de lançamento, de criação desse cenário. É bem divertido, espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu quero saber mais de vocês, na verdade, provavelmente eu sou um leitor tardio, mas muitos que estão assistindo esse vídeo devem conhecer a série Evangelion, eu quero saber de vocês, se vocês assistiram, se vocês leram, gostam, não gostam, tem alguma expectativa ou não, a gente se vê no próximo episódio, comentem, a gente conversa comentários, comentários, mas enquanto isso, me leiam os meus posts lá no Instagram, no arroba o preço do áudio, onde falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas, tem também o Fortaleza Quântica, que eu e Rafael, e outras pessoas, a gente fala sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, faz várias recomendações, que são atemporais. Então procure o Spotify Anchorage, ou qualquer outro agregador de áudio, o podcast Fortaleza Quântica, e além disso, o link da Amazon, qualquer compra, o link da Amazon, já tem muito canal, e Evangelion vai estar na Amazon, com certeza, então comprem por lá, deve estar, eu não sei, acho que já falou os preços, mas pensando nesse formato atual, deve estar na faixa dos R$60, que eu não vou comprar, já tem essa versão, estou muito feliz com ela, e que, bem, se vocês forem comprar, comprem pelo link, que vai ajudar bastante o canal. Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, a gente se vê no próximo episódio, até mais, e bons quadrinhos.